Benção de Paz, na Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Atentai, vós, que ouvis. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 24. Jesus disse, Atentai, vós, que ouvis. Frequentemente, lastimamos enganos de que somos vítimas, ou deploramos obstáculos com que não contávamos, absolutamente desvinculados de advertências edificantes que nos enriquecem a alma. Esperamos que amigos nos evitem aborrecimentos, que instrutores nos garantam o passo. As leis que nos regem, contudo, se expressam por evolução, crescimento, disciplina e responsabilidade. Uma criança, nos primeiros tempos de experiência física, de certo contará com o amparo materno e com o auxílio de páginas dedicados, a fim de equilibrar-se nos próprios pés. Todavia, o tempo desenvolverá entendimento e forma, situando-a na idade da razão. E chegada a esse ponto, a criatura já não pode refugiar-se no regaço alheio para obter apoio e condução. Colocada entre os adultos, que gravitam em torno de interesses variados, é compelida a defrontar-se com os problemas que lhe digam respeito, de modo a resolvê-los com vistas à própria sublimação espiritual. Imperioso, dessa forma, que não se renda culto à desatenção nos caminhos da vida, nos menores e maiores acontecimentos do cotidiano. É preciso saibamos analisar, de raciocínio sereno, que sugestões edificantes a fé nos proporciona ou que lições vivas a experiência nos traz. Imaginemos alguém atravessando a via pública, sem a menor consideração para com os avisos do trânsito, ou contraindo dívidas, sem a mínima ideia de que responderá pelos próprios atos. Claramente que, por fim, esbarrará com desastre e insolvência. Assim também, na vida moral, ninguém vive acertadamente sem ponderação, equilíbrio, discernimento, autoexame. Reflitamos, em nossos compromissos, deveres, tarefas, necessidades, para que nos primunamos contra disparate e imprudência. Jesus foi persuasivo, exortando-nos pelos apontamentos de Marcos. Atentai, vós, que ouvis. Emmanuel A CIDADE NO BRASIL